Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui para o nosso curso e hoje eu estou aqui na loja. Estou aqui dentro da loja hoje. Aqui é a nossa loja, o nosso estoque de cloro aqui na frente para você que não conhece nossa loja. Vou mostrar para vocês aqui atrás as boias, acessórios. Prendemos bastante coisa aqui. E na aula de hoje eu vou mostrar para vocês, como eu tinha prometido na aula anterior, a estrutura da piscina, beleza pessoal? Então eu vou mostrar para vocês a estrutura básica de uma piscina. Separei três piscinas para estar mostrando para vocês. Uma piscina de azulejo, duas de fibras. Tem alguns dispositivos aí que eu não tinha falado antes, como o skimmer, que é um dispositivo de sucção também, utilizado mais em piscinas de uso coletivo. Mas tem algumas piscinas de fibra que o pessoal coloca ou dispositivo de aspiração dentro de um skimmer, que é o caso de uma das que eu vou mostrar para vocês aí, beleza? Então acompanhe o nosso vídeo aí para vocês entenderem como funciona a estrutura de uma piscina. Não necessariamente o piscineiro é obrigado a saber fazer essa estrutura. Muitas das vezes o piscineiro chega na casa do cliente e a piscina já está instalada. Mas é bom você entender como funciona para que é cada um para facilitar o seu trabalho aí no dia a dia, beleza? Então se inscreve aí no canal, compartilha os nossos vídeos aqui com seus amigos que têm interesse no nosso conteúdo e acompanhe o nosso curso aí que está bem bacana, beleza? E aqui pessoal, eu separei três piscinas de modelos diferentes para mostrar para vocês a estrutura básica das piscinas. Depois eu vou mostrar a casa de máquina para vocês. Nessa aula aqui eu vou mostrar a estrutura básica de uma piscina, como eu tinha falado para vocês na aula teórica. Ali tem a cascata na parede. Naquele canto ali tem dois bicos de retorno. Algumas piscinas o pessoal já coloca retorno com hidromassagem. Ali tem um e lá tem outro, tá bom? Depois eu explico para vocês qual é a diferença de retorno para hidromassagem. Ali embaixo tem um LED, na maioria das piscinas de fibra tem só um LED. Isso aqui é importante você saber, mas quando você pega uma piscina já vai estar tudo instalado, beleza? Aqui tem o bocal de aspiração. Esse é no modelo do skimmer. Eu acho que eu não falei para vocês ainda o que é um skimmer, mas aí já dá para ver, né? É um sugador também. Esse daí vem um bocal de aspiração ali dentro do skimmer, beleza? Esse é um modelo de piscina de fibra, tá bom? Tem outros modelos também, vou mostrar para vocês se dá para pegar ali o bocal de aspiração. É porque a água está ligada aqui nesse momento, está completando a piscina, mas fica lá embaixo. Vou mostrar para vocês aqui um segundo modelo de piscina, que é uma piscina de azulejo. Essa piscina aqui tem a cascata aí de embutir dentro de uma parede. Lá embaixo, como vocês podem ver lá, tem dois ralos de fundo, tá bom? Dois ralos de fundo, porque essa piscina tem duas bombas. Algumas piscinas, o pessoal coloca duas bombas. Uma para hidromassagem e outra para retorno. Ali vocês podem ver, tem vários bicos ali naquele canto. Vou chegar mais próximo aqui. Aqui tem hidromassagem, tem retorno, tem LED. Tudo nesse cantinho aqui, tá bom? Toda essa tubulação é feita antes mesmo de construir a piscina. Ali tem o bocal de aspiração também, naquele lado ali, o bocal de aspiração. Próximo do LED, tá bom? Ali tem o bocal de aspiração ali, geralmente a 30 centímetros da borda da piscina, como eu falei para vocês. E aqui na prainha tem mais aqui dispositivo de retorno e LED também, beleza? E a terceira piscina, eu vou mostrar para vocês aqui, é uma piscina de fibra também. Diferente daquela outra lá que eu mostrei para vocês, essa daqui ela já tem uma cascata de pé, tá bom? Uma cascata de pé. Tem dois bicos ali de retorno também, aquele lá do canto. E esse daqui, eu não gravei em nenhuma piscina de fibra que tem hidromassagem. Mas é basicamente a mesma coisa do retorno, e a única diferença é que tem o suspiro, tá bom? Ali tem um bocal de aspiração aqui perto da mangueira, e lá naquele canto lá é o LED, tá vendo? Piscina de azulejo, geralmente as pessoas colocam vários LEDs aí na piscina. Já as piscinas de fibra, tem poucos LEDs, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos. Um abraço aí para todos vocês, estamos aqui na luta da nossa loja aqui na correria, procurando cada vez mais aumentar o nosso estoque de produto, né? Vendemos produto de limpeza também, vendemos outras coisas aqui, a não ser produto de piscinas. Estamos aqui na loja, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, e acompanha aí o nosso curso que está bem bacana, beleza?